Olá, eu sou o Dear Mood dessa época que vim da Finlândia. Eu vim da Finlândia. Conhecem a Finlândia? É o país mais próximo do Polo Norte. É muito frio. Faz oito anos que eu estou na Finlândia. Sabe o que é mais difícil na Finlândia? Os pensamentos que chegam até mim. Eu não consigo vencê-los. A Europa não dá certo. Os finlandeses são arrogantes. E é tão frio e é tão longo o inverno. Então, desde novembro até abril é inverno. Então, dez horas, nasce o sol e as duas desaparecem. Não tem nem sol. E assim as pessoas, porque vivem muito bem. Não tem motivo de quebrar o coração e vivem sozinhas. E eu descobri. Ah, tem quatro motivos para a pessoa não ter uma mente boa. Primeiro, vivi sozinho. Segundo, vivi bem. Terceiro, não tem bom clima. E quarto, não tem sol. Então, o país que tem todas essas condições é a Finlândia. Então, eu sou uma pessoa bem clara que fala bastante. Eu não fico quieto. Eu sempre estou fazendo barulho por aí. Mas, vivendo por três anos, eu parei de falar. Fiquei quieto. Eu gosto de ficar sozinho. Ah, é tão bom ter uma vida assim, sozinho, quieto. Então, faz três anos. Estou chegando nos quatro anos lá. Eu preguei com o coração bem quente. Nem tem muitas pessoas lá. Só tem cinco milhões de pessoas. O país é grande, né? Mas, eu pensei, aqui o país é quieto. Mas, vamos fazer barulho aqui. A gente saía com os missionários temporários. Aí, a gente pregava. Aí, quando parecia que ia dar certo, aí desaparecia. Eu subia, entrava e saía. Passou assim um ano, dois anos, três anos. Quatro anos. Agora, no quinto ano, no meu coração. Eu acho que eu tenho que desistir de ministrar. Por que que alguém me mandou pra Finlândia? Aí, depois, o que que eu pensei? Por que que eu recebi a salvação? E, depois, por que que eu nasci? O meu coração estava tão difícil. Eu estava com tanta dificuldade. Mas, não tinha ninguém pra poder falar do meu coração. Quando eu vi a minha esposa, a minha esposa só olhava pra mim. Ela tinha que olhar só pra o senhor, mas ela só ficava olhando pra mim. O meu filho, ele é criança. Eu tenho dois filhos pequenos, e só os dois só estavam olhando pra mim também. Mas, eu não posso falar pros meus filhos. Oh, filho, eu tô com o coração difícil. E os missionários temporários também só ficam olhando pra mim. E, quando eu vi os missionários da Europa, é, tudo parecido, né? Se eu falar do meu coração, eles vão fazer comunhão comigo. Aí, eu fiquei, assim, cinco anos, com o coração, foi assim, né? Continuamente recebendo o pensamento. Ah, tá tudo certo. Ah, certo. Amém, amém, pensamento. É, o Finlândia não dá. Todo mundo é arrogante aqui. Não dá, amém. Por que você veio? É verdade. Então, continuamente, eu só aceitei pensamento. Meu coração ficou tão difícil. Ah, é por isso que a pessoa se suicida. Eu tive esse coração. Eu acho que eu tava um pouco depressivo. Quando as pessoas dizem que eu fiquei com depressão, então, as pessoas disseram pra mim, nossa, então, acho que aquele país é muito grave mesmo, né? Então, há três anos atrás, o pastor Parque foi pra São Pertesburgo, na Rússia, por causa do acampamento mundial. E, diante do pastor Parque, eu sempre queria ser um missionário que fizesse bem. Ah, pastor, essa vez eu preguei, 50 pessoas receberam salvação, 100 pessoas receberam salvação. Eu queria falar isso, mas eu não tinha nada pra falar diante dele. Dessa vez o pastor veio, aí eu queria falar, agora eu vou falar pra ele que eu vou parar de ministrar. E eu fui com esse coração. Aí o pastor Parque veio, chegou até o hotel. Aí todo mundo saiu correndo feliz, e eu só fiquei lá atrás. Aí eu cheguei, oi, pastor. Ô, você tá com o coração escuro, né? Hã? Não, eu tô com o coração bem claro. Não, não, você tá escuro, você tá escuro. E subindo, ele falou pras pessoas ao redor. Ô, o pastor Kim tá com o coração escuro, né? Não, ele é claro. Não. Ô, Kim de Sué, tá escuro, né? Não, não, ele é claro. Aí ele veio até mim. Aí o pastor veio e falou, ó, ele te pegou. Ai, do meu coração. Ah, eu tenho que falar do meu coração. Aí eu subi. Eu não subo, né, na verdade, assim. E ele tava comendo com os outros pastores, conversando. Aí o pastor falou o quê? Se a pessoa fica presa no pensamento, ela fica tola. É verdade. Aí eu falei, pastor, eu tô meio tolinho. Pastor, por que o senhor me mandou pra Finlândia? Lá, as pessoas não são arrogantes, o tempo não é bom, por que o senhor me mandou pro país assim? Aí o pastor falou, ô, meu, o tempo não é bom, as pessoas têm mentalidade ruim. Então, essas pessoas que precisam de missionário, é ou não é? É, eu acho que é. Mas, pastor, os missionários temporários, eles vêm pra Finlândia e ficam tão bem, mas quando eles vão pra Coreia, aí tem problema. Por que eles partem da igreja? Ah, na Finlândia também, mas vão pra Coreia e ficam ruim? É, na Finlândia estavam bem, mas vão pra Coreia, é ruim. Ué, então é problema de quem? Ah, da Coreia? Pois é, pastor. Então, de que igreja eles são? É de Tejón. E o pastor de Tejón tava ali na minha frente. Tejón? Aí ele já abriu os olhos. Pastor! Por que o Senhor me mandou pra um país que eu não conheço ninguém? Por que o Senhor me mandou pra um país assim? Oh, na nossa missão a gente manda assim. No Brasil foi assim. Ah, é verdade. Ah, pastor, eu conversei com uma pessoa que queria se matar, mas ele, ele não queria, mas ele não mudou. Peraí, ele se matou ou não? Não, ele não se matou. Nossa, você faz comunhão muito bem, hein? Nossa, uma pessoa queria se matar, veio até você, você conversou. Nossa, você prega muito bem. Não, mas ele, mas pastor, mas ele se matou ou não? Não, não, é porque você não sabe. Você, você, quando você conversa com uma pessoa, que tá querendo se matar e muda, é muito legal. Pra mim não é nada legal. Naquele dia. Por último, o pastor, ele tirou todo o meu pensamento, depois ele falou uma última coisa. Ou, foi Deus que te mandou pra Finlândia. E aquela palavra entrou no meu coração. Ah, eu parti de Deus. Foi Deus que me mandou pra Finlândia. Mas eu queria fazer o que bem na Finlândia? Ai, 500 pessoas recebendo salvação, construindo igreja, assim como na África, assim como em Mianmar. Ai, eu tinha que ir pra aqueles países. Eu sempre tinha esse coração. Não, foi Deus que te mandou pra Finlândia. E naquele momento eu lembrei na palavra. Eu te chamei. Deus não te mandou pra Finlândia por erro. Kim Jisoo, o nome Finlândia. Eu acreditei nisso no meu coração. E sabe o que foi surpreendente? Realmente eu tava escuro. E o meu coração ficou claro. Não a minha personalidade clara. Mas foi Deus que fez isso. Ah, foi Deus quem me mandou pra Finlândia. E depois que acabou isso, eu recebi a imposição de mãos pra ser pastor. Não porque eu fiz bem que eu recebi a imposição de mão. Mas eu recebi a imposição de mão quando eu queria partir da igreja. Não queria mais ministrar. Eu fui partir da Finlândia pra Rússia e Deus me deu um novo coração. Eu comecei a falar sozinho, dirigindo. Finlandeses! O servo de Deus está aqui! E é aqui mesmo! Escutem o que eu tô falando! E eu fiquei tão feliz. Ah, foi Deus quem me mandou. E se alguém, ninguém receber salvação? Não é minha culpa, é culpa de Deus. No meu coração, eu comecei a ter coragem. As pessoas que queriam se matar, antigamente eu fugia, mas o pastor Parque falou que é legal. Mas sabe o que é surpreendente? Desde então, Deus começou a trabalhar. Na nossa casa, tem uma estudante, bem gordinha. Ela não veio sozinha, mas ela veio com a irmã dela, Marina. Aí eu... Aí eu dei um livro pra ela e falei, ó, vamos começar? Lendo isso, ó. Eu não preguei pra ela. Eu dei o livro e ela, depois de uma semana, veio. Aí ela veio... Aí eu falei, o que você sentiu, ela? Ah, eu não sei, mas eu acho que eu não tenho pecado. É, né? Daí eu preguei, sentei com ela, preguei a evangelha, ela recebeu a salvação. Aí depois ela foi testemunhar, Ai, na verdade... E ela mostrou o braço dela, ó, eu queria me matar. Um monte de corte aqui. Quando era criança, meus pais se separaram, eu queria me matar. E aí eu não fui mais pra escola, só fiquei assistindo novela coreana em casa, escutei música coreana, eu queria me matar. Mas aí eu fui pra escola coreana, daí eu vim pra essa igreja, eu li o livro do pastor e eu li esse livro que o pastor me deu. E hoje eu descobri que eu tenho uma nova vida, sem pecado. E todos os dias ela começou a vir na igreja. Como ela vinha muito, eu falei, você não precisa vir todo dia pra igreja, tá? Aí eu falei isso pra ela. Ela falou, mas eu não tenho outro lugar pra ir. Aí eu falei, então vem todo dia. E ela começou a mudar a Tânia. A Tânia assistiu tanta novela coreana que ela fala muito bem coreano. Isso também foi o senhor quem fez. Aí eu prego em coreano e ela traduz em finlandês no domingo. Eu tava pregando em inglês, mas eu queria falar em finlandês, mas eu não consegui estudar bem. Mas Deus me deu essa irmã e quando eu prego em coreano, ela traduz em finlandês. Essa irmã recebeu salvação. A Tânia, a Mariana, a Suzane, um monte de finlandeses, Deus começou a pregar, começou a receber salvação. Então, tem um monte de loira na nossa igreja. Aí Deus falou naquele momento, viu? o seu pensamento tá errado. Eu falei que a Finlândia não ia dar certo. E tava tudo errado. Deus mostrou o meu coração. Todo o seu pensamento tá errado. Tudo que você enxerga tá errado. Maio passado, dia 18 de maio, depois que acabou o acampamento mundial, eu voltei pra Finlândia, eu vivia de aluguel. E o dono da casa viu que tinha muita gente em casa e mandou sair, todo mundo sair de casa porque ia pagar, porque ele ia vender. A gente ficou tão difícil, eu orei, e quando eu escutei a palavra do pastor Parque, Ziklag pegou fogo, não foi pra maldição, mas isso foi bênção pra Davi. E eu acreditei nessa palavra e eu pensei, imagina, eu tô pagando aluguel, vou mudar de casa pra pagar aluguel? Não, eu não posso. Então vamos comprar uma casa. Aí domingo eu testemunhei, Ziklag pegou fogo. Então isso foi uma bênção pra Hebron. Agora a gente tá sendo expulso pelo dono, mas isso não é maldição, vamos comprar uma casa. Aí eu mandei um e-mail pro pastor, aí o pastor falou, o pastor Parque mandou, os irmãos de Finlândia vão aprender a fé através disso e eu vou ajudar, só o ajudar entrou grande no meu coração. E conforme essa palavra, no dia 20 de maio falaram que era a gente se mudar e no dia 14 de maio a gente precisava de 53 mil euros. Não tinha muita oferta na nossa igreja. A gente vivia só pela situação. mas 53 mil euros a gente ganhou e a gente conseguiu aí dia 14 a gente recebeu a notificação, dia 17 a gente saiu de mudança. Nossa, eu fiquei tão feliz, nossa, a Finlândia é um país feliz, é um povo muito bom pra receber a salvação. A Finlândia é um país muito bom pra pregar o evangelho. Eu fui enganado por Satanás e tinha mais um pensamento, Europa não dá, mas na Europa agora 20 pastores, eles receberam salvação e convidaram o pastor. Em Portugal, os pastores daquelas, de Portugal, eles encontraram um missionário e agora a gente vai fazer um seminário com eles. quem é que falou que a Europa não dá? Quem foi que falou? Satanás. O meu pensamento, por isso que o meu pensamento é Satanás. Eu acreditei na palavra. Eu fiquei tão agradecido. Eu agradeço muito pelo Senhor Andes receber a salvação, mas o que eu agradeço no meu coração é que Deus fez eu acreditar nele. Pastor, muito obrigado. Pessoal, se o Eliseu se xingasse, com certeza eu posso dizer, o pastor Parque, ele é servo de Deus, porque eu queria partir da missão, mas eu me encontrando com a palavra de Deus, essa palavra mudou meu coração, mudou a Finlândia. Deus por um tempo ele me fez ficar depressivo para me salvar dali. Eu fiquei tão feliz e essa felicidade não fui eu quem fiz. Essa felicidade foi Deus quem me deu. Foi o servo de Deus que me deu. Por isso eu agradeço. Agora não estou querendo testemunhar que eu comprei a casa. Tudo bem, isso também é um testemunho, mas foi Deus, eu estou querendo testemunhar a Deus. E mais uma coisa Deus nos ensinou essa vez. A vida espiritual é igual a salvação. Quem recebeu cinco talentos, sobrou cinco talentos. A fé que você ganhou quando recebeu a salvação, você também com essa mesma fé, você vive a vida espiritual. Deus já me deu essa fé, então eu tenho que viver com essa fé. E o pastor fala o quê? Ah, por que você é tão insensato? Você, eu mando fazer arroz e vocês fazem cocô? O que é isso? O que ele está querendo te falar? Ele nos deu o poder da fé e a gente vende isso e volta para a obra. Por isso que o pastor briga com a gente, por isso que ele falou que a gente se corrompeu. E é verdade, a gente se corrompeu. Antigamente, a gente voltou para a antiga vida espiritual, por isso parece que a gente não mudou, parece que não mudou. Quando a gente faz bem, a gente fala que faz bem. Eu aprendi esse coração. A fé que eu recebi quando recebi a salvação, isso já é o suficiente, isso é o poder que me leva para o céu também. Eu pensei que tinha uma outra fé espiritual, especial. Eu pensei de uma forma errada. mas eu quero testemunhar para vocês, Deus me mandou para a Filândia, Deus me estabeleceu, Deus está vivo nessa igreja, Deus estabeleceu o servo. E a gente encontrando o coração do servo, se a gente afliou o coração com ele, com certeza a gente vai mudar. Eu agradeço isso no meu coração. O pastor falou essa vez, vai surgir esse ano 50 de Armudo. E eu levantei a mão e fui correndo para ele. E eu aceitei na hora, eu sou de Armudo. Por quê? Porque eu posso dizer que eu sou justo independente da minha imagem, eu posso dizer que eu sou justo e não posso dizer que eu sou de Armudo. É a mesma coisa. Por isso eu sou de Armudo. Por favor, orem por Filândia e venham uma vez para a Filândia.